Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Outro sneak peek extra Na verdade a gente já sabia sobre o assunto Mas não tinha visto ainda em prática Então, tô trazendo aqui pra vocês No canal Bruno Clash Esta nova funcionalidade Eu criei um clã aqui, ó O Cala a Boca Cala a Boca, moleque Porque eu vou testar aí com vocês A funcionalidade de Tapar a boca, de calar a boca De parar com os emotes do adversário Isso mesmo Pra isso eu vou chamar uma Partida aqui Comigo mesmo Uma outra conta minha de desenvolvedor E aí a gente vai poder testar Então é Bruno Clash contra Bruno Clash Vocês vão ver aí O que eu vou fazer Com esse Bruno Clash Que não para de mandar mensagens Me irritando Me deixando muito nervoso, irmão Então Essa é a hora de bloquear esse mano Vamos lá Vamos começar aqui, ó O cara começa lá O Bruno Clash lá em cima Começa a mandar várias carinhas Até eu exagerei nas carinhas Mandando várias carinhas Mandando várias mensagens O que eu faço Eu vou bloquear Este cara Esse folgado Eu clico ali, ó Mandar mensagem Tem um botãozinho do lado Que apareceu Cliquei no botão Já mutou O cara continua mandando mensagens Esse Bruno Clash safado E aí o que acontece É aquilo ali, ó Começa a mandar mensagens Só pra você saber Que ele tava tentando Se comunicar com você Mas Não funciona, rapaziada A gente não sabe O que ele tá mandando Então o cara continua Mandando aquelas mensagens De três pontinhos A gente não sabe O que ele tá querendo dizer E ele pensa Que tá todo bonitão Arrasando E a gente, ó Nem liga, irmão E aí a gente tem a possibilidade Também Vou colocar aqui pra acabar A gente tem a possibilidade Também de voltar A receber as mensagens Do cara Então a gente muta Por um tempo E depois pode voltar A receber tranquilamente É só ir lá no mesmo lugar E desmarcar a opção De multi-emote Então é mais tranquilo Você vai poder escolher agora Se é o fim dos emotes No seu Clash Royale Ou não Se você acha bacana Se você trabalha com isso também E aí, rapaziada Fica a seu critério Mas a opção foi dada Aí pela Supercell Pelo Clash of Clans De trazer essa possibilidade De mutar Os emotes No Clash Royale Rapaziada É isso aí, ó Ganhamos aqui Outra coisa muito bacana Aí que eu não tinha falado Olha essa animação final Que top Os troféus agora Ficam ali do lado Do seu nome Muito bacana Achei muito da hora Muito melhor do que a antiga Né, rapaziada Essa coroa muito mais bonita Esse alcochoado Que ele fica aí É muito mais da hora Então eu achei Muito, muito superior Ao que a gente tinha Na anterior, rapaziada E agora eu vou mostrar pra vocês Outra coisa também Que eu não tinha mostrado ainda É um extra também Temos aqui mais uma conquista É isso daí, ó É, pra Conquistas de vitórias Nos desafios Então, conseguindo 4 vitórias 8 vitórias E 12 vitórias Ganha as gemas É isso daí Espero que tenham curtido Esse é o desafio Que você ganha essas gemas E é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Mais um extra pra vocês E assim que aparecer Alguma coisa nova Eu trago pra vocês novamente Rapaziada Então, espero que tenham curtido Esse vídeo Não esqueçam de se inscrever Não me venham com papagaiadas Mete o like pra fortalecer E se aparecer coisa nova Eu venho correndo aqui Então, se inscreve, moleque Se inscreve Porque tem coisa bacana É nóis Fui